Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje tenho uma novidade na minha garagem, é esta ferramenta, esta serra da Evolution Power Tools. Esta serra tem a particularidade de tanto o motor como o disco virem preparados para cortar vários tipos de materiais, vários tipos de metais como o aço, alumínio e cobre, plásticos, também corta e a madeira naturalmente. Esta serra tem um motor com 1200 watts de potência, o disco é de 210 milímetros. Esta marca já está à venda em toda a Europa, facilmente comprada online ou em algumas lojas físicas. Esta serra vem com uma garantia de 3 anos. Vamos então passar ao unboxing. Vamos ver o que tem no interior, então. Esta serra, pelo que estou a ver, já vem praticamente montada. Traz apenas este saco com acessórios e algumas peças que possivelmente vão precisar de montagem. Vamos ver. Não é muito pesado, até é bastante leve. Venho aqui com um autocoplante em cima com as excursões de utilização. Ora, no interior vem a serra, que vem praticamente montada. Manual de excursões. A guia para utilizar na parte de cima, para utilizar como serra de mesa. Este acessório para a montagem da guia e para utilizar aqui na lateral, como já vamos ver. Este acessório para ajudar no corte, aqui no topo também. As pernas para a serra. Isto que é para prender os materiais para ajudar no corte, para segurar. Esta chave, certamente, será para substituir o disco. O adaptador de aspiração e mais duas chaves e um sexta barra. Vamos, então, passar à montagem da serra. Ao utilizar a serra, se quisermos utilizar como serra anular, teremos sempre que levar a mesa para a posição mais alta. Só aí podemos puxar este botão aqui embaixo para destravar a serra. Ela vem com esta proteção, para a serra também. Vamos, então, passar à montagem dos pés da serra. Estes pés serão para a retaguarda. Terão dois parafusos cada. Ora, já estão instalados estes pés. Estes pés são apenas para dar mais estabilidade à máquina. Ela tem as quatro pernas em ferro. Estas são em plástico, apenas para dar estabilidade, para que ela não o levante com tanta facilidade. Esta serra tem dois conjuntos de botões para ligar e desligar a serra. Estes não funcionam. Se a serra estiver a utilizar esta parte de baixo, não funcionam os botões. Apenas o gatilho. E, como podem reparar, esta serra tem um arranque lento, um soft start, que eu adoro nestas serras. Para mim, é o ideal. Estes botões funcionam apenas quando a serra estiver em modo de mesa. Deixando o outro interruptor de funcionar. Vamos continuar então com a montagem. Temos esta aplicação para a guia. A guia é introduzida nestes parafusos. Apertada, para fixar. Depois temos este para regular o ângulo. Pretendemos. E esta aqui é para fixar. Tem esta alheta para fixar aqui à corrediça da máquina. Após fixar esta paralela, eu costumo utilizar a serra de vela para passar nas calhas para que elas corram melhor. Vamos ver que isto faz toda a diferença. Aqui está. Para fixar, será aqui. O ângulo que será, neste tipo de utilização de serra, terá que ser sempre de 90 graus. Nós não podemos regular assim a serra e tentar cortar porque a peça vai esforçar contra o disco. Nunca vamos conseguir fazer um corte com outro ângulo que não 90 graus aqui. Mesmo metendo assim, a peça irá esforçar contra o disco. Não dá para fazer qualquer tipo de corte neste sentido. teremos que ajustar isto para os 90 graus. Ela vem com os graus indicados aqui. Assim está marcado para 90. No entanto, ou que poderá não estar correta, poderemos ajustar este parafuso, desapertando esta peça e ajustando para o grau exato. No entanto, para este tipo de situação, o ideal será utilizar um esquadro. Vamos tentar usar este aqui, senão tenho que ir buscar o outro. Para regular esta paralela para os 90 graus exatos. Faz uma diferença de meio grau em relação ao indicador que está. Eu poderia ajustá-lo, mas acho que não vale. Isto será uma regulação que devemos fazer sempre com um esquadro. Poderemos ainda utilizar isto de uma outra forma, que é, aqui na lateral, se corrermos a guia toda para o outro lado. Vou utilizar cera desta calha também. E aí sim, utilizar isto como corte lateral, a todo o comprimento. E usar o ângulo que pretendemos para fazer o tal corte. Estou voando aqui o pretender. Isto tem uma regulação de 30. 30 graus a 90 a 30 novamente. Podemos aí sim, fazer os cortes pretendidos. Para a utilização começar a angular. Cada vez que pretendemos baixar, temos que carregar este botão e ligar a ser. Temos esta peça para segurar o material que estivermos a cortar. Seja ele qual for, podemos segurá-la com isto, em vez de utilizar as mãos. Também teremos a possibilidade de usar neste lado contrário, mas para apenas cortes a 45 graus, porque senão o motor vai tocar na peça. Quando pretendemos fazer cortes a 45 graus, teremos esta peça aqui atrás, que podemos desapertar e regular a arnovidade que pretendemos, desde 0 a 45 graus. Mas nesta altura, iremos ter que fazer recuar aqui esta paralela, para que não aconteça o que já aconteceu na minha, ao esquecer, cortei isto e com estes discos, não se nota que se está a cortar este tipo de metal, que é o meu. Antes de utilizar a serra e com ela desligada, temos que ajustar a serra em relação a esta paralela. Vamos ver se ela está ajustada. Como podem ver, não está... tem... o esclaro está completamente encostado na parte de trás da lâmina e à frente ainda não. Para o ajuste é muito fácil. Temos que tirar esta aumentada paralela, utilizando aqui esta chave. E depois em baixo teremos estes dois parafusos. um lado e o outro para ajustar. Vamos tentar então agora. E agora sim, agora está a ajustar. Vamos apertar um de cada vez. Após ajustar esta paralela, podemos ajustar o ângulo 45 graus. A inclinação de corte temos este parafuso de um lado para ajustar o vertical e deste outro lado este parafuso para ajustar nos 45. No meu caso, esta está já ajustada. Para substituição de disco, é muito simples. Temos que desapertar este parafuso que é o que faz acionar aqui a proteção do disco. Após desapertar o disco, a guarda fica livre. Utilizando esta chave e a chave sextavada que é fornecida com a máquina podemos facilmente desapertar o disco tendo em atenção que isto funciona no sentido contrário ao normal. E aqui temos o disco que são fornecidos com todas as serras Evolution. Este disco permite uma rotação de 5 mil rotações por minuto. Este tem 210 a 20 dentes, 210 milímetros com 20 dentes. Permite um corte de ferro até 6 milímetros e madeira com pregos. Isto está completamente montada. Ela tem como acessórios ainda podemos comprar o aumento do zito que encaixa aqui. Tem aqui dois parafusos para poder fixar o aumento para suporte. Para ajustar o ângulo de corte aqui e ela é muito simples. Tem as várias posições. O indicador aqui, o corte do ângulo pode fazer até 47 graus e em seguida fixamos com este aperto. Não é necessário fazer grande força no aperto. Podemos fixá-la em qualquer grau. No entanto, ela traz já os graus pré-definidos de 5 em 5. O que podem haver, cada clique deste, são 5 graus. E fixamos. Vamos então passar à utilização da máquina. Vou começar com este pedaço de madeira utilizando um corte a 45 graus porque, como podem ver, isto tem um molde. É perfeitamente utilizável para uma moldura ou algo do gema. Vamos então regular a serra para 45 graus. Fazer aqui o primeiro corte. e depois vamos fazer um corte de madeira 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 Esta serra para cortar madeira corta muito facilmente, isto também é uma madeira muito simples, muito macia, no entanto podem ver que o corte a 45 graus ficou muito bom. Vamos então agora passar para um pedaço de madeira maior um bocadinho e como podem ver com parafusos. Agora aqui está, nota-se que quando chega aos parafusos custa-lhe a cortar, já não é a mesma facilidade como quando está a cortar madeira naturalmente, mas mesmo assim sem qualquer dificuldade, vamos ver se o disco aguenta. Vamos então passar agora para este compósito de madeira. Ele faz 14,5 e esta serra só tem capacidade para cortar até 115. No entanto, vamos tentar cortar de um lado e depois virar e fazer novamente o corte. E aí E aí E aí E aí E aí Agora aqui está o corte feito, nota-se aqui estas marcas, no entanto, a superfície fica bastante boa. Continuando na escalada dos materiais, vamos passar para um tubo de PVC. Aconselho a utilizar sempre algum tipo de segurança, pelo menos os óculos, principalmente quando estão a cortar metal, embora isto não faça aquela faísca como faz uma rebarbadora, no entanto, há sempre alguma. Agora aqui está o tubo de PVC cortado, sem dificuldade. Vamos para o tubo de couro. Agora aqui está, a parte pretendida ficou com um corte bom, enquanto a outra ficou com o resto é colado. Continuando na escalada, vamos passar para estas calhas utilizadas no colador. sem dificuldade, e a verdade é que não faz tanta rebarba como uma rebarbadora. não atira tanto da faísca. Vamos subir ainda mais. Isto são dois perfis de depilador também, mas apelado um ao outro. Vamos cortar os dois em simultâneo. Mais uma sem dificuldade. Vamos passar para a parte mais difícil. Vamos ver a capacidade de corte de aço desta serra, desta lámina. Isto é uma parte que me interessa bastante. Estava eu mesmo curioso em ver a capacidade de corte desta lámina em aço. Vamos ver o tubo de serra. Eu vou abrir o tubo de serra. Então, esquece de deixar o tubo de se imaginary. Vamos ver o tubo de serra. É mesmo fantástico isto. É uma capacidade impressionante de corte. Para terem uma noção, reparem na espessura deste ferro. 5.30mm. A capacidade máxima diz ser 6mm. Acabei de cortar este bocado de 5.30mm. É uma capacidade incrível. O ferro não aqueceu praticamente nada. Está quente, mas não muito. Se utilizasse uma rabaradadora, demorava provavelmente o mesmo tempo. E não lançava muita mais faisca. Isto é uma capacidade incrível de corte. Vamos tentar o tubo. Este tubo faz 5x5mm. E tem uma espessura de 3mm. Vamos passar para isto. Estou mesmo a ficar surpreendido com esta máquina. Estou mesmo a ficar surpreendido com esta máquina. O ferro fica quente, mas pode-se perfeitamente meter a mão. E aqui está o corte. Acho que é muito bom. Considerado o tipo de disco, é um corte excepcional. Fica muito limpo. Para utilizar como serve a mesa, eu já não aconselho a utilização desta guarda de lâmina. fixamos aqui atrás. E deixamos aqui a sair a mesa. Temos a guia. Como já expliquei ao bocado, podemos usar de duas maneiras. Vamos agora usar como uma guia normal. Como já expliquei anteriormente, vou utilizar o esquadro para regular isto. Para este teste, vou utilizar este bocado USB. É de 9mm. A guia vem escalonada aqui até aos 140mm. Vamos fazer aqui um corte. Vou utilizar aqui a escala. Vou fazer um corte de 5. 5cm. e tentar perceber se estará mais ou menos correto. Vou utilizar ainda este acessório que eu lhes envio. Agora aqui está. Este é o lado cortado. Como podem ver, muito bem cortado. Vamos tentar medir para ver se aquela escala está devidamente. A segunda maneira de utilizar esta guia. Como já expliquei um bocado. É desaparcando aqui. Recuando até ao máximo. Podem ver pelo menos até aqui para não tocar na serra. Voltando a apertar. E utilizando aqui nesta lateral. fazer um corte. Vou fazer um aperto novamente dela. Mas sem muito para que ela possa correr. Ajustar isto aqui para 45º. E vamos fazer um corte de 45º nesta peça. Estas são as duas maneiras de utilizar esta guia. Vamos fazer só o corte desta peça de soalho. Isto é um acessível. Vamos tentar fazer o corte para ver como sai. Se sai bem após estes testes. O corte de ferro com esta lâmina. Vamos ver como é que ela ainda corta. E posteriormente vou fazer a desmontagem da mesma. para ver como é que está a lâmina. Esta peça de flutuante é bastante larga. A máquina não tem capacidade para fazer o corte total. No entanto. Basta virar ao contrário. Para acertar a lâmina no corte que estamos a fazer. E terminar o corte. Como podem ver aqui. O corte é bastante bom. Está limpo. Mesmo após o corte de todos estes ferros. A lâmina continua a cortar a madeira. Sem qualquer problema. Podemos ainda. Nos acabamentos. Para o acertamento do flutuante. Temos que a posterior. Fazer o acabamento. Certamente a peça. Não vai caber na totalidade. Terá que ser cortada ao comprido. Tirar aqui um bocado. Vamos ver a peça. Esta peça na totalidade tem. 13 centímetros e meio. Vamos utilizar isto. Para fazer um corte ao comprido. Com cerca de. 110 minutos. Vou utilizar a escala que aqui tenho. Na serra. Ajustar para 110. 10 céus. Como podemos ver. O corte foi muito bem feito. E a medida dos 110 para aqui está, 11 centímetros, 110 milímetros, conforme a escala da máquina. Ainda temos a vantagem, com esta lámina que corta vários materiais, as peças utilizadas para terminar, para fazer-as juntas nas portas. Eu normalmente gosto de utilizar as de alumínio, que são bastante mais resistentes. Do que as de plástico. Podemos utilizar a mesma máquina. Vamos ver se o corte sai limpo ou não. Agora aqui está. Muito limpo isso de certo. Eu não vejo qualquer dano nos dentes. Os dentes não aparentam estar danificados. As pastilhas do disco estão completamente intactas e ainda têm muito tempo de vida, mesmo após cortar aqueles materiais ferros bastante grossos até, bastante espécies. Após o teste desta máquina, acho que é uma boa opção para quem pretende uma máquina, só possa comprar uma, mas queira uma máquina multi-funções, seja para assentamento de flutuantes, de soalhos, de aplicação de tubagens de água, de tubagens de aspiração, que é o caso destes tubos de PVC. Se quiserem fazer qualquer trabalho, trabalhos com ferros, fazer algo com ferro, utilizando as esquadrias da máquina, isto é uma máquina multifacetada.